O nosso bom dia a todos os paroquianos de São Francisco, como também a todos aqueles e aquelas que nos escutam, que nos vê através desse vídeo, queremos aqui deixar para todos nossa mensagem de um feliz ano novo. Um ano novo com muita paz, com muita harmonia, com muitas realizações. Na missa da noite, hoje às 20 horas, nos façamos presente, rezando, pedindo ao Senhor para que seja este ano de 2020 melhor do que o ano de 2019, especialmente conduzido pelo Espírito Santo e na presença de Deus. Um ano com muitas alegrias, com muitas realizações. Então é isso que eu desejo para todos vocês que nos veem, todos os nossos paroquianos, todos os nossos amigos. Muita paz, muita felicidade, muita harmonia e muita graça de Deus para todos nós neste ano de 2019, aliás, de 2020.